O Realme Buds Air 2 chamou a atenção de muita gente por ser um fone barato e com cancelamento de ruído ativo. Então eu resolvi trazer pra saber qual o nível exato de qualidade que esse fone tem. Mas depois de 42 dias esperando, eu fiz até o unboxing dele e tudo mais, mas quando eu fui testar eu vi que o lado direito dele tá estragado. Ele simplesmente não conecta de jeito nenhum. Eu tentei resetar, testei nos meus dois celulares e nada, simplesmente tá morto. Mas eu não fiquei no prejuízo. Como eu sei que muita gente tem receio disso acontecer, de comprar e vir estragado, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que eu abri a disputa e como que eu ganhei essa disputa pra ser totalmente reembolsado, te mostrando passo a passo na tela do meu computador como você deve abrir a disputa caso algo desse tipo acontecer. Então deixa aquele like e já clica aqui pra se inscrever pra você ficar ligado nos próximos vídeos e eu continuar te ajudando. Então a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em Meus Pedidos. E aí você seleciona aqui o produto que você quer abrir disputa, né? Eu vou selecionar aqui o Sonic Pro, que já tem muito tempo também e não chega aqui de jeito nenhum, né? Mas eu vou usar ele aqui como exemplo. Você clica em Ver Detalhes e aqui na tela ele te mostra todas as informações do pedido, qual o prazo que tem pra chegar e tem aqui um botão Abrir Disputa. Você clica nele, ele vai abrir uma outra aba já com as opções. Então aqui ele já te explica tudo, mas eu já vou te dizer. Você tem que clicar em Apenas Reembolso, porque nunca compensa você devolver o produto. Porque quando você clica em Devolução dos Produtos, isso aqui você vai ter que enviar e você vai ter que custear todo esse frete de volta pra China. Então nunca vale a pena. Então sempre você vai em Apenas Reembolso. E aqui ele vai abrir o formulário pra você já começar a preencher. Então nesse caso aqui eu quero apenas ser reembolsado. Caso você não tenha recebido, já tem extrapolado o prazo, você coloca que você não recebeu, obviamente. Mas aí ele vai mudar as opções aqui que você tem. Então eu vou colocar aqui sim, eu recebi o produto. O motivo do reembolso, você tem essas opções aqui. Nesse caso eu vou colocar como produto danificado. A razão específica, que o produto já chegou danificado. E o reembolso, você vai colocar o valor total, que vai ser o máximo que vai aparecer aqui, tá? Como eu não paguei por esse produto, eles mudaram o preço aqui pra poder me enviar. O valor maior aqui é o 0.05. No caso você colocaria o valor máximo aí, que é o valor que você pagou. Aqui na descrição você pode escrever em português mesmo, mas você tem que ser o mais detalhista possível, tá? Então você escreve tudo detalhadamente o que que tá acontecendo, por que que você tá abrindo a disputa, qual problema que você teve. E o mais importante aqui são as evidências. Você pode fazer isso tanto por fotos, quanto por vídeos. Eu sugiro você levantar o maior número de evidência possível. Aqui tá falando que você pode enviar apenas 3 arquivos de fotos e no máximo 2 megas, tá? Nesses formatos aqui apenas. Então tenha esse cuidado, porque senão você não vai conseguir subir essas fotos pra cá. E pro vídeo ele também fala todos os formatos e no máximo de 500 megas e apenas um vídeo, beleza? Então o que eu fiz foi justamente adicionar um vídeo. Então essa é a forma que eu sempre preencho quando eu tenho algum problema. Eu não tive muitos problemas, não precisei abrir muitas disputas, mas todas elas eu fiz dessa forma aqui, é claro, colocando os motivos corretos aqui. E essa daqui é a disputa do Realme Buds Air 2, que eu falei que eu consegui ganhar, né? Então tá aqui que a razão foi o produto já chegou danificado, disputa já está finalizada e o reembolso vai ser total dos R$216,66 que eu paguei. E aqui ele já fala, ó, você e o vendedor não chegaram a um acordo. Eu vou mostrar todo o passo a passo aqui, mas o vendedor não concordou e eu não aceitei a proposta dele, e ele também não aceitou o meu motivo de disputa. Mas de toda forma, o valor de reembolso será baseado na solução anterior, ou seja, o reembolso total dos R$216. Aqui ele mostra todas as informações do produto, e aqui começa o histórico da disputa, né? Então eu comprei o produto aqui no dia 4 de julho, no mesmo dia o vendedor enviou o produto, e no dia 24 de agosto eu abri a disputa. E o problema foi o seguinte, o lado direito não conecta, apenas o lado esquerdo está funcionando. Já tentei resetar, coloquei os dois fones na case, segurei pressionado o botão por 10 segundos, ou seja, esse é o procedimento que diz no manual como resetar, então eu falei que eu fiz exatamente o procedimento que eles recomendam. Mesmo assim, o lado esquerdo conecta o lado direito com defeito. No vídeo anexo você consegue ver que quando eu retiro o lado esquerdo, os fones permanecem conectados, mas quando eu retiro apenas o lado direito, não há conexão. Eu fiz vários testes e o lado direito não conecta de forma alguma. Então está aqui a minha evidência, vou te mostrar o vídeo que eu gravei, vou dar play aqui no vídeo. Olha lá, então eu abro a case, eu fico aguardando ele aparecer aqui nas opções de Bluetooth do celular. Abriu, aí eu clico em conectar. Veja que ele funcionou o pareamento, a internet está um pouco lenta aqui. Mas vamos lá, conectou, tudo certo. Quando eu retiro o fone do lado direito e eu fecho a case, ele desconecta. Ou seja, ele não está conseguindo ficar conectado só no lado direito. Então eu faço novamente o teste, eu guardo o lado direito. Com a case aberta e retirando o lado esquerdo, ele fica conectado. Mesmo quando eu fecho a case, só com o lado direito dentro, ele continua conectado. E eu guardo o lado esquerdo. E retiro só o lado direito novamente, fecho a case e ele desconecta do celular. Beleza? Então, o lado direito não está funcionando e eu consegui comprovar isso por vídeo. Pode ser que tenha algum outro problema que seja mais difícil você demonstrar por vídeo. Mas você precisa encontrar uma forma de mostrar para eles, para o próprio AliExpress, ver que realmente o produto está com defeito. Senão, provavelmente você vai perder a disputa. Então ele fez a verificação aqui, se foi problema de logística, não foi. E o AliExpress propôs uma solução. Ou seja, sem a resposta do vendedor, o próprio AliExpress já propôs o reembolso total do valor que eu pedi. E no outro dia, o vendedor fez uma nova proposta. Ou seja, ele recusou reembolso zero. E aqui ele descreve que não pode ser visto no vídeo que tem um problema com a conexão. E o comprador precisa providenciar novo vídeo que prove que a conexão do fone está falhando. E o que ele alegou aqui é que pode ser visto pelo rastreamento, que eu recebi o produto no dia 15 e eu estou abrindo a disputa agora só dia 25. Então não dá para dizer se eu que estraguei os fones. Isso aconteceu mesmo porque eu fiquei aguardando outros produtos chegarem para gravar o unboxing. Então geralmente eu não testo o fone assim que ele chega. Então teve esse delay aqui de 10 dias. Mas o que eu fiz? Aceitei a proposta que eu queria, que é do reembolso total do AliExpress. E rejeitei a proposta do vendedor de reembolso zero. Como ele viu que ele iria perder a disputa, ele foi lá e fez uma outra proposta. Ele propôs o reembolso de 50% e quis alegar um outro problema. E isso é normal, né? É uma negociação, ele está puxando para o lado dele. Isso não quer dizer que o vendedor é ruim nem nada disso. Realmente ele tem o direito de questionar se eu realmente estraguei, tem tudo isso. Mas nesse caso ele alegou outra coisa. Que agora não é possível determinar a estabilidade do meu celular e da minha rede. Ou seja, do meu Bluetooth. Pode ser que seja algum problema do celular. Mas é óbvio que não, porque senão ele não conectaria em nenhum dos lados. Dizendo aqui que pelo vídeo ele pode ser conectado normalmente, mas tem uma instabilidade. Ou seja, ele está criando uma outra situação aqui para ver se ele consegue ganhar pelo menos 50% disso. Porém, no outro dia, o AliExpress mesmo já processou a minha proposta do reembolso de 216. E fechou o julgamento aqui do reembolso total. Beleza? Mas nem sempre é assim. Se você não tiver evidência suficiente, o AliExpress pode não intervir a seu favor, tá? O que vai determinar se você vai ganhar ou não a disputa são as evidências de que você realmente não estragou o produto, de que o produto chegou com defeito. E se você conseguir evidenciar isso, é bem provável de que você possa ganhar essa disputa. E agora, como que eu vou receber esses 216 reais aqui? Bom, isso depende da forma de pagamento, tá? Se você fizer o pagamento por cartão de crédito, você vai receber da mesma forma que eu. Então ele faz o estorno do valor que eu paguei lá no meu cartão de crédito. Então aqui ele traz as informações, ó, no cartão de crédito, o PIN da transação e aqui qual cartão de crédito que eu utilizei, os quatro últimos gistos do meu cartão de crédito e esse valor já foi reembolsado no mesmo dia que eles aprovaram, já foi reembolsado na fatura do meu cartão de crédito. Agora, se você pagar através de boleto, você vai receber um contato também do eBanks solicitando uma conta para depósito e ele vai fazer uma transferência para a sua conta corrente. Beleza? Então deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já fez alguma disputa, se você já ganhou ou já perdeu, se você tinha dúvida em como abrir a disputa, qual a melhor forma. E é claro, não esquece de deixar aquele like, que assim você me ajuda demais e também não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas novidades, beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho